Francisco Gomes da Costa é natural de Teresina, tem graduação em Direito, já foi delegado e comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar do Piauí. Atua como juiz desde 1984 e trabalhou em várias comarcas do Estado, entre elas a de Corrente e Picos. Antes de assumir o novo cargo, era juiz da comarca de Floriano. Francisco Gomes da Costa passa a ocupar a vaga do desembargador Raimundo Nonato da Costa Alencar, que deixou o pleno em obediência ao critério de antiguidade. A emoção é grande, né? Porque é uma, vamos dizer, é a realização de um sonho de todo juiz. Todo juiz ao chegar ao cargo, ele aspira chegar a esse 2º grau de jurisdição, que é o cargo desembargador. Então, eu estou em imensa alegria e a satisfação que eu procurei exatamente expressar essa minha alegria, trazendo aquela autoridade que me deu esse acesso. Porque tudo que acontece com nós vem dos céus. Então, isso aqui que está acontecendo foi vindo a graça do nosso Deus Pai. A solenidade de posse foi realizada no novo Palácio do Tribunal de Justiça do Piauí e contou com a presença de amigos e personalidades jurídicas e políticas. Representando a presidência da Assembleia Legislativa do Piauí, o deputado estadual Felipe Sampaio parabenizou o mais novo membro da Corte. Um momento grande para esse grande desembargador, o doutor Francisco. É uma grande honra estar nesse momento tão importante na sua vida, na sua carreira. O desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, Ilo de Almeida, também deu boas-vindas ao magistrado, que junto aos demais colegas da casa, deve trabalhar para atender as demandas e aproximar ainda mais o cidadão do Poder Judiciário. A posse do doutor Costa Neto, o novo desembargador, foi acessado ao cargo pelo critério de antiguidade. 40 anos de judicatura, chega com bastante experiência. E estamos felizes com a chegada do desembargador Costa Neto. Certo de que o desembargador Costa Neto está preparado para exercer essa grande responsabilidade, que é contribuir para que tenhamos a justiça mais resolutiva, mais objetiva, mais célere, e sobretudo, uma justiça cidadã. Com toda a sua experiência na magistratura, o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí, Francisco Gomes da Costa, espera exercer os deveres do cargo e assim honrar com suas obrigações. A nossa prioridade sempre é a nossa marca registrada, é prestar celeridade e justa aplicação da lei. É dar a cada um que é seu. O que o povo está esperando é resposta. Não se pode demorar. Quanto mais celer que você dá uma decisão, mais valoriza a própria instituição.